Purgatório, canto 12. Murais no chão com exemplos de orgulho. O anjo da humildade. A letra P do orgulho. Lado a lado com aquela alma carregada eu seguia, lentamente, enquanto o mestre pôde tolerar. Até que ele falou. Agora deixa ele levanta-te, pois cada um aqui deve guiar seu barco com seus próprios remos e com suas próprias velas. Eu prontamente fiquei de pé e levantei a cabeça, mas, apesar disso, não consegui fazer o mesmo com meus pensamentos que permaneciam abaixados e encolhidos. Eu seguia as pegadas do mestre quando ele me chamou a atenção. Agora olha para baixo, disse ele. O que está embaixo de teus pés tornará nossa viagem mais agradável. Olhei e vi, no chão diante de nossos pés, gravações na pedra forrando o caminho que rodeia a montanha. Vi Lúcifer, aquele que foi criado como a mais nobre das criaturas, caindo do céu e despencando como um raio. Vi Briareu, atravessado pelo raio celestial e congelado no gelo mortal. Vi Timbreu, vi Palas e Marte ainda armados, olhando para os gigantes dilacerados. Vi Nemrod junto à sua torre, quase confuso, olhando para seus homens, em Senaar. Ó Niobe, com os olhos dolentes, te vi gravada na estrada com os teus sete e sete filhos mortos. Ó Saulo, morto pela própria espada, tão real parece tua imagem em Gelbué. Ó Loucaracné, eu assim te via, já meia aranha, triste sobre os restos de tua teia. Ó Roboão, a tua imagem aqui não mais ameaça, fugindo na carruagem, apavorado. Mostrava ainda o duro pavimento, como Almeon fez com que a triste joia fosse tão cara à sua mãe. Mostrava como os filhos mataram o pai Senaqueribe dentro do templo, abandonado. Mostrava a ruína e a cruel carnificina que Tamires fez quando disse a Ciro, sangue ansiaste, e eu de sangue te sacio. Mostrava a rota dos assírios, que fugiam com a morte de Oleferne. Vi Troia em cinzas e destruída. Ó Ilion, tão baixo e tão vil, mostrava a imagem em pedra esculpida. Qual mestre, com seu lápis ou estilete, poderia reproduzir tão bem tais linhas? Os mortos, mortos pareciam, e os vivos, vivos. Melhor não viu quem os verdadeiros viu. Sejais soberbos e olhai para o alto, filhos de Eva, e não baixeis a cabeça, para não verdes vossa maestrada. Já tínhamos andado uma grande distância no monte quando o mestre novamente me acordou. Levanta a cabeça. Não é mais hora de andar distraído. Já é meio-dia. Vê o anjo que se aproxima. A nós vinha uma bela criatura, vestida de branco e com um semblante iluminado. Ela abriu os braços e disse. Vinde, que os degraus não estão distantes, e vossa ascensão não será difícil. Ele nos levou até onde havia um sulco na rocha e depois tocou sua asa na minha testa. Para vencer o caminho íngreme havia uma escadaria, cercada pela rocha dos dois lados. Enquanto subíamos, ouvi vozes que cantavam. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Como diferem essas passagens daquelas do inferno? Aqui se entra com cantos e lá com lamentos ferozes. Enquanto subíamos por aqueles degraus sagrados, eu já me sentia mais leve, até mais do que quando eu estava no chão plano. Mestre, perguntei, dize-me, que peso me foi levado? Me sinto tão leve que nem fadiga impediria a minha subida. Quando os op ou que restam em sua testa forem apagados como o primeiro, respondeu, teus pés se moverão sem esforço algum. Não sentirão mais o peso do cansaço, mas terão vontade de subir mais. E então eu fiz algo que qualquer um faria. Levei minha mão até a testa e com os dedos senti apenas as seis letras que restavam. Me observando, o mestre sorriu. Me observando, o mestre sorriu.